Saudações meus pequenos gafanhotos, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei de que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas estamos aqui para mais uma semana com uma aula de Física, com o seu professor de Física, Paulo Vieira, que maravilha! E antes de começarmos essa aula, eu quero dar os parabéns a todos os professores do Estado de Pernambuco e do Brasil também, lembrando que semana passada, dia do professor, então tem que ser dado e prestar a verdadeira homenagem a todos aqueles que labutam, que trabalham todos os dias na maior batalha em sala de aula, que é transmitir um conhecimento, transmitir uma informação para que você alcance seus sonhos. E essa semana estamos aqui com um material que, olha, se prepara que as aulas dessa semana, sabe aquela aula que vai te deixar assim, com o cabelo arrepiado, que vai te deixar eletrizado, feito o Hulk, Ah, pois bem, meu pequeno gafanhoto! Vamos começar essa semana com a sequência das aulas de eletrodinâmica. Robertão, arrocha aí, Robertão! Iniciamos, então, o conceito de eletrodinâmica, falando de como é que os processos elétricos se procedem. Primeiramente, você precisa entender que os processos eletrodinâmicos se baseiam em que? O material condutor. Lembrando que os materiais condutores são aqueles... Robertão, me bota aí nessa fita, Robertão! Eu quero estar participando, Robertão! Lembra que esse material condutor são aqueles cujos elétrons estão mais afastados do núcleo do átomo, ou seja, naquela região chamada de camada de valência. O fato dos elétrons estarem mais afastados permitem que eles saltem com mais facilidade de um átomo para o outro. Lembrando que nesses materiais condutores, esses elétrons já se encontram em movimento sim, tá? Não vai pensar que o elétron está lá paradão, feito você que está aí no sofá sem fazer nada. Estou brincando, sei que você está sentadinho e preparado para a nossa aula de hoje. Então, o que acontece é o seguinte, esse elétron está em um movimento, dado por Einstein chamado de movimento browniano, que é o movimento onde esses elétrons estão indo em todas as direções, mas não tem um fluxo contínuo. O que vai acontecer é que quando você atribui dois pontos de energias diferentes, pontos esses chamados de potenciais elétricos, esses potenciais, por serem diferentes, vai gerar uma diferença de potencial. Se a gente pegar as primeiras siglas, vamos ter a palavra DDP. A TDP, você deve saber sim, eu sei que você sabe. Aí você deve ter, ah, Paulo, não sei o que é DDP não. Oh, mequetrefe, presta atenção, quando você compra um aparelho elétrico, lembre que esse aparelho elétrico, ele tem lá a informação. 220 o quê? Voltos ou 110 volts. Pois é, mequetrefe, essa informação de 220 volts ou 110 volts é a DDP, meu garotinho. Olha aí, tá vendo que você sabe? Sabe quando você vai comprar uma pilha, que essa pilha tem lá a indicação de 1,5 volts? Pois é, a unidade de medida da DDP é o volts. Então, ao atribuirmos essa diferença de potencial, os elétrons agora vão saber de onde eles estão, para onde eles devem ir. E esse fluxo agora organizado de elétrons, passaremos a chamar de corrente elétrica. Robertão, joga na tela aí, Robertão. Então, esses materiais condutores elétricos têm elétrons livres, como eu falei a vocês, e ao ser atribuído uma diferença de potencial, vamos induzir esses elétrons a sair do maior potencial para o menor potencial. O que vai acontecer agora é que no momento em que esse fio... Vamos lá, considera agora esse fio, esses elétrons, como eu te expliquei... Robertão, me bota nessa tela também, né, Robertão? Eu quero participar, Robertão. Então, quando esses fios estão sem nenhum potencial, sem nenhuma diferença de potencial, os elétrons estão lá, sem saber para onde ir, vai para um lado, vai para o outro, e isso faz com que não tenhamos um fluxo contínuo. Esses elétrons, eles vão se mover para todas as direções. O que acontece, então, que ao atribuirmos uma diferença de potencial, ou seja, ao atribuirmos uma energia num ponto ao outro, os elétrons, eles passarão a se conduzir do maior potencial para o menor potencial. O que vai acontecer é que para gerarmos isso, vamos precisar de uma bateria, caso a gente queira uma corrente contínua. Lembrando que essa bateria vai ser composta por duas placas metálicas de materiais diferentes. Então, no momento que você gera essas placas com materiais diferentes, uma se eletriza positivamente, a outra se eletriza negativamente, e isso vai gerar um campo elétrico. E o sentido da corrente elétrica é o sentido desse campo. O que vai acontecer é que acaba se atribuindo que esse sentido da corrente não é o mesmo sentido do movimento dos elétrons. Então, se os elétrons se movem da esquerda para a direita, a corrente induzida, que é o nome que nós vamos chamar, ela vai da esquerda para a direita. Então, essa relação, é importante você entender que a corrente elétrica, ela não está no sentido do movimento dos elétrons, e sim o sentido contrário, que acaba ficando coincidindo com o sentido do campo elétrico que é gerado por essas placas geradoras. Lembrando que campo elétrico e potencial elétrico são informações que vocês aprendem no conteúdo de eletroestática. Como nossa sequência para o preparo Enem, ele tem que determinar aqueles conteúdos mais importantes, nós destacamos apenas a eletrodinâmica. Então, quando nós analisamos esse movimento agora desses elétrons decorrente à diferença de potencial, nós estamos lidando com ADDP. Então, estamos aí, é importante que a gente saiba que esses elétrons, eles vão se movimentar de forma diferente de acordo com o meio material onde eles se encontram. Então, se nós temos um meio material líquido, esses elétrons se comportam de uma forma, se temos os gases, por exemplo, quando a gente pensa numa lâmpada fluorescente, lembre que existe um gás ionizado, e esses elétrons movimentando-se nesse gás é que vão gerar o processo da luminescência. E temos também a condução elétrica por meio dos materiais sólidos, que é o que nós vamos trabalhar aqui na eletrodinâmica. Então, o que vai acontecer é que como é que nós vamos, então, obter uma corrente elétrica? Essa corrente elétrica, esse nome corrente elétrica, ele vai ser atribuído ao fluxo contínuo dos elétrons, que é o que faz com que a gente tenha o circuito elétrico. Então, entendam, quando a gente fala de circuito elétrico, nós estamos falando de um conjunto de componentes que vão fazer parte da eletrodinâmica para que a gente possa produzir os estudos que nós iremos fazer. E o que é que compõe esse circuito elétrico? Ele vai precisar dos fios condutores, ele vai precisar de uma bateria, né? Tem que ter uma bateria, né, minha quertreza? Tem que ter uma bateria, e o movimento dessas cargas, que é o que vai fazer com que a gente tenha a corrente elétrica. Então, vamos ter um gerador, que é a pilha, o condutor e a carga. Então, são esses elementos que vão fazer com que a gente tenha um circuito elétrico. Então, vamos lá. O gerador, o que é que ele vai fazer? Ele vai orientar o movimento dos elétrons. O condutor assegura a transmissão desta corrente elétrica. Já a carga é aquela que vai ser utilizada para que a gente tenha a geração de um trabalho elétrico. Ou seja, os elétrons, eles vão precisar de uma força para serem deslocados. E é esse conceito de força que vai ser importante para que a gente tenha a corrente elétrica. É importante entender que existe uma conservação dessas cargas elétricas. Ou seja, essa carga elétrica, ela não vai se dissipar. Então, se a gente tem um segmento de A até B de um fio metálico, essa corrente continua e ela vai manter a carga total. E isso é o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, os elementos do circuito vão ser esses. Nós vamos ter aí a bateria sendo representada pela pilha, que é o gerador. Nós vamos ter aí o interruptor que faz com que o circuito ligue e desligue. Veja que nesse momento, você tem aí a lâmpada desligada, os elétrons estão lá, sem saber para onde ir, estão perdidão, está feita aquela pessoa que não sabe para onde é que vai. Quando você liga o interruptor, o que vai acontecer é que esse fluxo de elétrons vai fazer com que a lâmpada venha a funcionar. Então, quando a gente estuda esse comportamento, é o que faz parte da eletrodinâmica. Então, para que haja corrente elétrica, é necessário que o que? Que o gerador produza o movimento das cargas em um circuito quando esteja fechado. Então, a corrente elétrica, como a gente já está trabalhando, é o movimento, é esse fluxo de elétrons que é decorrente a uma diferença de potencial elétrico. Então, atribuímos uma diferença de potencial elétrico, nós vamos ter corrente elétrica no circuito. Então, lembre-se disso. A corrente elétrica é o movimento dos elétrons livres no fio condutor decorrente a uma diferença de potencial. Essa corrente, ela pode ser medida por meio da quantidade de cargas que passa por ela dividido pelo tempo em que nós vamos ter. Uma outra coisa que é importante é que esse sentido da corrente, lembre-se, o sentido da corrente é o sentido do campo e o sentido que, no caso, seria contrário ao movimento dos elétrons. O que pode ser feito também, que é considerado em alguns livros, é a substituição de elétrons por uma analogia a prótons, a cargas positivas. É importante lembrar que os prótons não saem do núcleo do átomo, mas é possível fazer essa analogia para que você tenha o sentido da corrente como sendo o sentido de cargas positivas em um fio condutor, tá? Essa corrente que a gente tem é chamada corrente aparente. Então, essa intensidade da corrente elétrica vai ser determinada por quem? Pela quantidade de cargas que passa por um pedaço, por uma secção de um fio, por um intervalo de tempo. A unidade da corrente elétrica, é importante que você lembre, é chamada de ampere. E eu tenho certeza que você já deve ter percebido isso. Sabe aonde? Sabe quando você vai ter aquele carregador que a gente chama de turbo? Pois é, eu sei que você já tem na sua casa, não é que é trefe? Esse carregador turbo, se você prestar atenção na entrada USB dele, você vai ver ações com números que terminam com a letra A. Esses números que terminam com a letra A estão indicando a corrente elétrica. Então, temos aí o gerador, os elétrons estão livres, sem saber para onde ir. Então, quando a gente faz a conexão, ou seja, quando a gente liga esse interruptor, nós vamos ter o fluxo ordenado, que é o que a gente chama de corrente elétrica. Belezinha? Essa corrente elétrica, ela pode também ser representada por meio de um gráfico. Isso é importante que você saiba. Quando a gente fala de um gráfico, esse gráfico, ele vai representar exatamente a intensidade da carga pelo tempo. Então, a corrente pelo intervalo de tempo vai ser representada no gráfico. O que vocês estão vendo aí nessa tabela são unidades, prefixos, que são atribuídos à corrente elétrica. É importante vocês lembrarem que como nós estamos lidando com carga, e essa carga é o número de elétrons que estão em excesso ou em falta, multiplicado por uma constante chamada de carga elementar, devido à potência de 10 dela ser um valor muito pequeno, ou seja, a corrente elétrica sempre vai terminar, muito provavelmente com potência de 10 com expoentes negativos. Então, por conta disso, é comum substituirmos, abreviarmos essa potência de 10 com expoente negativo por prefixos como o miliamperes, quando nós temos 10 a menos 3, o microampé, 10 a menos 6, o nanoampé, 10 a menos 9, ou o picoampé, 10 a menos 12. Bom, essa corrente elétrica, ela tem algumas propriedades que é importante que vocês saibam. Uma delas é a primeira lei de Kischoff, que é o fato que essa corrente elétrica, ela pode se dividir quando ela passa por um ponto de nó. Aí você diz, mas Paulo, e o que danado é ponto de nó? O ponto de nó, pessoal, é quando você faz com que um fio, ele se divida, ele se parta em dois ou mais caminhos. Esse ponto onde os fios são entrelaçados são chamados de pontos de nó. O que acontece é que a corrente elétrica que vem pelo fio principal, ela vai ser distribuída proporcionalmente por cada um desses pedaços. E isso passa a ser chamada de lei dos nós, primeira lei de Kischoff. O que é importante é que, como a conservação da carga existe, essa carga elétrica se conserva em cada um pedaço do fio. Então, quando a gente fala de corrente elétrica, nós vamos ter os tipos de corrente elétrica, podendo ser corrente contínua, que são produzidas por baterias, tá certo? E aí, você tem no gráfico a corrente pelo intervalo de tempo e você identifica ela por essa linha contínua que está indicando que ela não muda. Mas você também, nesse gráfico, você pode calcular a área dele e a área desse gráfico nos determina a carga que passa pelo gráfico. Então, é importante vocês lembrarem que se vocês identificarem em um gráfico, nos eixos deles, a corrente e o tempo, nós vamos estar tendo um gráfico em que a área vai determinar a carga. O que acontece, pessoal, é que a corrente também pode ser alternada, que é aquela que vai ser alimentada quando você coloca na tomada de sua casa, porque a fonte alimentadora é uma fonte alternada. Então, por isso, o gráfico, ele passa a ter um gráfico senoidal. E esse gráfico senoidal, ele não é estudado, geralmente, na nível do ensino médio. Mas é importante que você entenda que a corrente alternada, ela é uma onda senoidal. Bom, o que acontece é que nós podemos fazer pedaços dela e, mesmo assim, a área sempre vai ser, tá? A quantidade de cargas que a gente vai ter. Então, lembra-se disso. Se você identificar um gráfico da corrente pelo tempo, a área desse gráfico vai nos determinar o quê? A carga elétrica. E essa imagem que vocês estão vendo agora, ela simboliza a corrente alternada, que é aquela corrente que a gente tem quando ligamos uma tomada. A área desse gráfico também é a carga. Aí você deve estar dizendo, ah, Paulinho, como é que eu calculo a área disso daí? Bom, essa área, ela vai precisar de ferramentas matemáticas chamadas de integrais para que você determine. Como integral, ele não é um assunto cobrado pelo Enem, fica tranquilo, tá, Mecatraff? Que tu não vai estar precisando saber disso, belezinha? Então, tá aí, ó, um exemplo do fio onde você tem o movimento dos elétricos, a chamada corrente convencional, e esse movimento da corrente elétrica a gente vai determinar, tá certo? Fazendo a divisão da carga pelo tempo. Então, a gente pode ter essa corrente, como eu falei a vocês, pegando duas baterias, tá, duas placas metálicas de materiais diferentes, submersas em uma solução em que haja uma ionização dessas placas. E aí, esta corrente elétrica será determinada pela carga dividida pelo tempo, belezinha? Então, lembrando sempre que para ter corrente elétrica, a gente precisa de quê? De um fio condutor. Então, dessa maneira, pessoal, lembre-se, a corrente elétrica, ela vai precisar de um fio condutor, mas ela pode ocorrer também, tá, nos estados líquidos, tá, quando você tem a ionização por meio de líquido, como na bateria de um carro, mas também nos estados gasosos, como essa imagem que vocês estão vendo, que é o tubo de plasma, onde os elétricos se movimentam por meio dos gases. Então, quando a gente pensa na corrente elétrica, é importante a gente lembrar do efeito que essa corrente elétrica pode produzir. Esse efeito pode ser chamado de efeito térmico, ou efeito Joule, que é aquele que faz com que por meio da corrente haja o aquecimento. Podemos ter também o efeito químico, que é o efeito produzido pelas pilhas e baterias de um carro, que é por meio da eletrólise, lembrando que o Enem sempre põe uma questãozinha de eletrólise. Ele pode ser o efeito magnético, que a passagem da corrente elétrica por um fio condutor gera campo magnético. Pode ser o efeito luminoso, que é a passagem da corrente gerando luminosidade, e o efeito fisiológico, que é aquele efeito que ninguém gosta, que é quando você toma aquele velho choquezão, que é a passagem de corrente elétrica por nosso corpo. Então, cada um desses efeitos, eles podem ser cobrados no Enem. Então, recapitulando, o efeito Joule, que é o efeito que gera o aquecimento, nós temos o efeito químico, que é o efeito produzido pelas pilhas e baterias, por meio da eletrólise, nós temos o efeito fisiológico, que é o choque. Lembrando que nosso corpo, ele é informado por meio de neurônios, e esses neurônios, eles passam por um processo de ionização, onde os íons, eles atravessam o neurônio, pulando pela baía de mielina, e nesse processo, nós temos uma corrente elétrica no nosso corpo. Então, quando tomamos o choque, nós estamos fazendo com que essa ionização na nossa célula neuronal, ela passa por um colapso, e esse colapso, ele gera a contratura muscular. Por isso que uma pessoa, quando toma o choque, ela tende a o quê? A se contrair. Belezinha? Então, finalizando com o efeito magnético, e com isso, pessoal, nós finalizamos nossa aula de hoje falando da corrente elétrica. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre como essa corrente elétrica gera energia e gera uma potência. Então, por hoje, nós finalizamos a aula em que você aprendeu que a corrente elétrica é o fluxo por um fio condutor, mediante o quê? Há uma diferença de potencial. Não sai daí, que daqui a pouquinho eu volto para continuarmos a nossa aula. Um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri